O Lula é um mentiroso, ele tem dito para todo mundo que ele foi inocentado, que ele foi absolvido, não foi. Nenhum tribunal o inocentou. E o Lula é um símbolo de impunidade, não é um símbolo de justiça. Ele não deveria sequer ser candidato e vem mentir descaradamente, ofendendo a mim, ofendendo as pessoas que trabalharam. E quando ele fala isso, ele ofende todas aquelas pessoas que saíram às ruas, defendendo a Lava Jato e o combate à corrupção.